Gente, eu não poderia ir embora aqui da Undecor sem mostrar esses ambientes aqui pra vocês. Olha que luxo. Olha essa cor. Linda, né? É um azul Tiffany. Tem gente que fala que é verde. Tem gente que fala que é o azul Tiffany. Eu acho que é um azul Tiffany. Mas olha o bom gosto. Olha o bom gosto da montagem. Tudo com flores verdes. Vocês perceberam isso? Não tem nada colorido aqui, só verde. Olha essa bananeira. Olha a perfeição. Olha o acabamento dessas folhas. Essas folhas, gente, esse material, ele é todo de silicone. Por isso uma perfeição tão grande. Porque o silicone, ele não desfia. Então é muito importante. Normalmente essas flores que a gente fala que são toque real, elas são feitas em silicone. E realmente, o toque é real. A hora que você pega na folha, na flor, você sente uma diferença, tá? No toque dela. Olha se não é perfeita. Ah, Merci, mas eu não gosto de flor artificial. Gente, eu acho que tem flores e flores artificiais, né? Eu acho que um arranjo como esse, chega a ficar até difícil você falar que não gosta. Porque libera a perfeição. É muito linda, é muito linda. Eu posso garantir pra vocês que a qualidade é número um, assim. É perfeita. Bom, eu tô aproximando bem porque eu quero que vocês vejam a qualidade. Eu não quero que fique só no que eu falo. Olha esse broto. Eu acho importante que vocês também confiram junto comigo o que eu tô falando. E se algum dia eu chegar em alguma flor permanente, que ela realmente não tenha uma qualidade bacana, não tem problema. A gente vai falar sobre isso. A gente vai comentar sobre isso. Só que nesse caso, nós estamos falando de 100% qualidade e 100% bom gosto, né? Isso é outra coisa que não dá pra ficar fora. O Reginaldo, ele monta todos esses ambientes. E ele tem, assim, um bom gosto que... Eu desconheço alguém que faça melhor que ele. Me desculpa, pode até ser que tenha e eu não conheço. Mas dos que eu conheço, ele é o número um. Olha a tonalidade dessa planta. É um beterraba. Tá vendo esses negócios que imitam pau com musgo? Isso é tudo. É tudo artificial. E existem locais, lugares que não tem como, né, gente? Não tem como. Tem que ser uma flor permanente. Às vezes não tem quem possa estar cuidando. Às vezes é um ambiente comercial. Então, é importante que seja. E mesmo na casa. Olha isso. Olha isso. É ou não é um tremendo bom gosto? Olha a tonalidade desses vasos. É simplesmente fantástico. Como eu costumo colocar na descrição dos vídeos. Porque é simplesmente fantástico. Olha essa orquídea. Vamos virar um pouquinho ela. Olha que linda essa orquídea. Vamos falar de perfeição mais uma vez? Vocês conseguem achar algum desfiado, algum fio, alguma linha nessa flor? Não, né? Sabe por quê? Porque não tem. Então, essas são flores, tá? Todas com acabamento de silicone. Por isso elas são chamadas de flores de toque real. Porque quando você toca nelas, realmente você... Te confunde. Te confunde. Então, era sobre isso que eu queria falar. Sobre esses ambientes que ele monta, né? Não são só esses. Tem vários, vários outros. Mas eu escolhi esses dois aqui que eu queria muito mostrar pra vocês. Porque eu acho que tá de muito bom gosto. É muito bom gosto. É muito lindo. Eu não poderia ir embora sem estar falando um pouquinho com vocês sobre esses ambientes. Olha os vasos gigantes. Olha as plantas altas que tem por aqui. Tá vendo? Muita planta grande, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho pra vocês verem melhor. Essas são decorações pra chão. Porque realmente... Olha o bambu moçou. Que graça que tá. Aliás, eles estão lindos. Lindos demais. Lindos demais. Esses bambus... Tá de parabéns. Tá lindo. Vamos colocar um pouquinho longe. Pessoal, então é isso. Olha esses vasos. Olha isso. Deixa eu tentar virar um pouquinho contra a luz. Eu acho que vai ficar melhor. Pra vocês verem. Lembrando que eu tô onde? Na Undecor. E é o que eu sempre falo pra vocês. É só vocês entrar Undecor oficial. Entrar em contato com eles. Pra ele estar tirando todas, todas as dúvidas de vocês. Gente, a Undecor é a maior loja de decoração do Brasil. Olha que bacana. E ela fica aqui em Campinas. Pra gente é um privilégio. Porque eu tô toda hora aqui mostrando as novidades pra vocês. Olha essa cor de verde, gente. É um verde musgo. Olha que beleza. Olha esse verde aqui. Tem um azul também. É isso que eu falo. Tem que passar o dia. É coisa demais. São várias sessões de várias coisas diferentes. Olha o azul. Olha o azul. Que beleza. Que lindo. Olha as flores lá atrás. Que lindas. Então é flor, é vaso. É tudo junto. É misturado pra você fazer a festa. Nossa, até esqueci o que eu tava falando. Bom, ah, lembrei. Então é só entrar em contato com eles aqui na Undecor. Que eles vão atender e tirar todas, todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Se você gosta dos nossos vídeos, dá um like. Se você não é inscrito no nosso canal, a gente ficaria muito feliz se você fizesse isso. Pra gente poder, né, continuar mostrando pra vocês todas essas coisas lindas que tem aqui na Undecor. E muito mais coisas, tá? A gente mostra só coisa bacana. Só lojas bacanas. Momentos bacanas. Ai, que lindo. Gente, eu amo essa cor. Olha essa. Bom, deixa eu parar, né? Senão eu não vou conseguir parar. Olha essa. Gente, essa é perfeita, perfeita, perfeita. 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 Olha as dálias. Olha as dálias. Gente, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você conhece quem gosta de decoração, compartilha. E meu muito obrigado pra vocês mais uma vez. E até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.